Oi gente, o vídeo de hoje é vídeo de receita. Pra nossa receita vamos precisar de um leite moça, um leite condensado, de um creme de leite e de duas gelatinas sabor limão e também de quatro copos de água. Vamos começar preparando a nossa gelatina. Então a gente acrescenta dois copos de água e deixa a água ferver, né? Na hora que ela pegar aquela fervura que vamos acrescentar aí as nossas duas gelatinas de limão. E aí a gente mexe um pouquinho, né? Desliga o fogo e também acrescenta mais dois copos de água. Vamos colocar o leite condensado, o creme de leite e também a nossa gelatina líquida, né? Que fizemos. Tudo no liquidificador e vamos bater tudo junto. E o creme de leite é sem o soro, tá? Só lembrando. Música Música Na forma precisamos passar uma água também pra não grudar o nosso mousse. Então você passa uma aguinha nela, tira o excesso e aí sim vira, né? A nossa misturinha do nosso mousse. Música E aí levamos pra geladeira. O tempo que fica na geladeira é praticamente de um dia pro outro, pra ele ficar bem firminho mesmo e a gente conseguir virar e ficar num formato bem bonito. Então é só guardar e no outro dia, pra desenformar, usar uma faca, né? Uma faquinha aí que ajuda a desenformar o nosso mousse e sair todo bonitinho sem quebrar. E ele fica assim muito bonito e é muito fácil de fazer. Quem fizer, me manda a foto que eu quero ver. E fala se gostou também. Espero que vocês tenham gostado. Um big beijo e até o próximo vídeo e tchau! Música 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 Música